Regis, está aqui o início do escurrasco! Amba! Oi, profista! Oi, profista! Ah, beleza! Já deu? Já? Já, já deu! Tem certeza? Vai começar a festa daqui a pouco! Hoje, 26... 26 de outubro de 2019 Estão memorando aqui Olha que espirra tudo! Ah, é! Estão memorando aqui A pintura aqui Vai pintar de novo Vai pintar de novo Mas aí pode botar alguma coisa aqui Quem sabe Já está pintando O churrasco está espirrando E já está pintando Está pintando Então, continuando aqui Comemoração O esforço aqui do Thiago Em comandar aqui O... O serviço aqui na academia Ficou muito bom Ficou muito chique Está aqui, entendeu? Aí está dando até prazer Está tudo recuperado Tem ventilador Tem ventilador Tem ventilador Tem... Tem... É... É todo fundinho aqui, ó Tem... O que foi comprar com dinheiro O que o pessoal Contribuiu, ó Agora está uma beleza Podemos fazer... Podemos fazer assim É... Na verdade Podemos fazer Exercício adotado Muito bem Até mais Tchau, tchau, tchau Hoje 26 de outubro de 2019 Churrasqueiro Farofiro, tá aí Firme, firme e forte